Há coisa de dois anos e meio, encontrei por mera causa tunéis de vinho do Marquês de Pombal. Não se consegue provar, mas tudo indica que sim, porque o tamanho dos barris e a quantidade é igual aos espaços que há dentro da adega da Vila Oeiro. Bem, para a Lúcia, isto é priceless. Isto é como achar de ouro, ou ainda melhor. Se você talvez tem uma barra de vinho, eu estou muito interessado nisso. Nós percebemos, como importante o dead wood é no contexto da história. História. Se você perguntar às pessoas qual é um dos cortes de tempo da idade da Enliqueza, as pessoas diriam que era o arco de Lisboa. Foi quando eu sugeri que cada um de nós fizesse uma guitarra, em que o tema de inspiração fosse o Terremoto de Lisboa, o Marquês de Pombal, portanto a reconstrução de Lisboa, e o quanto o Terremoto de Lisboa influenciou o iluminismo, que consequentemente influenciou a forma como nós pensamos e vivemos hoje. Então, o que acontece com isso, não é necessariamente uma guitarra que nós fazemos porque queremos vender, mas porque é apenas o processo de envolvimento de estar envolvido neste projeto. A oportunidade de fazer algo realmente interessante e talvez uma expectativa. há apenas uma chance de fazer isso, e isso é o projeto de Carcabellas. O projeto de Carcabellas